Max Verstappen e Red Bull vão ter que pagar uma grana para poder correr em 2024 em compensação também vão receber um belo dinheiro por conta do campeonato de construtores no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês justamente a questão financeira da Fórmula 1 quanto cada equipe ganhou por ter ficado em sua respectiva posição no campeonato de construtores e também quanto é a inscrição para a temporada 2024 Olá amigo do ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci Pois bem vamos começar com o seguinte cada equipe recebe uma parte do dinheiro que a Fórmula 1 arrecada que é o que eles chamam de bolo dentro desse bolo todo uma parte vai para FIA e a outra vai para Fórmula 1 e dentro dessa parte da Fórmula 1 você tem justamente essa divisão das equipes o campeonato de construtores é o único que gera efetivamente dinheiro para as equipes o de pilotos é pelo prestígio pelo marketing mas dinheiro mesmo não entra diretamente desse bolo que nós estamos falando então sem mais delongas a Haas vai receber cerca de 60 milhões de dólares por ter terminado na última posição do campeonato de construtores é claro que não gostaria de ter terminado tão abaixo assim mas você vai ver que a diferença não é tão grande para o nono colocado só que para essas equipes pequenas as equipes menores acaba sim sendo um ponto de virada importante isso porque o nono lugar que no caso ficou com a Alfa Romeo receberá 69 milhões de dólares esses nove milhões a mais podem sim significar às vezes um desenvolvimento mais interessante do seu carro agora que você tem o teto orçamentário já o oitavo lugar recebe 78 milhões de dólares mais uma vez temos uma diferença aqui de nove milhões de dólares o oitavo foi a Alfa Tauri que começou a andar melhor agora nesse final de temporada a Williams conseguiu o sétimo lugar mostrando que sim nos últimos anos entendo uma sobrevida e vai receber 87 milhões de dólares mais uma vez nove milhões a mais do que o anterior na sexta posição a Alpine receberá 95 milhões de dólares você vê que aqui a diferença já mudou para oito milhões de dólares a Alpine conforme citamos no nosso vídeo de análise da temporada que aquele vídeo longo de duas horas e quarenta junto com Milani e também com o Thiago do fórmula brum nós citamos que ela está num limbo e esse limbo foi justamente o sexto lugar na tabela de construtores ficou longe dos de cima e longe dos de baixo já Aston Martin que começou muito bem a temporada acabou caindo bastante e fica com 104 milhões de dólares na quinta posição tendo uma diferença de nove milhões se comparado com a Alpine que ficou em sexto já a McLaren deve estar sorrindo de orelha a orelha isso porque o início da temporada era ruim parecia que eu ficar ali para oitavo nono alguma coisa assim e no final das contas terminaram na quarta posição conseguindo 113 milhões de dólares com certeza o pessoal lá na Inglaterra não vai estar reclamando o resultado desse quarto lugar já na terceira posição nós tivemos a Ferrari conforme vimos na última corrida da temporada e vai receber 122 milhões por conta disso o dinheiro que a Ferrari perdeu para Mercedes que ficou em segundo foi de apenas 9 milhões a Mercedes então receberá 131 milhões de dólares esses 9 milhões fazem diferença para Ferrari não aqui nós já estamos falando de equipes Ferrari Mercedes Red Bull até mesmo Aston Martin mas ali para baixo equipes que não dependem tanto assim dessa diferença de 9 milhões 10 milhões às vezes 15 milhões porque tem muito dinheiro para poder injetar na sua estrutura injetar na operação se for necessário então essa batalha pelo segundo lugar fica mais mesmo pela questão do marketing lembrando que nós temos escalonamento de túnel de vento e CFD o que é crucial para o desenvolvimento de um carro então eu citei alguns vídeos para vocês aqui que terminar atrás não necessariamente é tão ruim assim você recebe menos dinheiro mas pode desenvolver mais seu carro então nesse carro dos ponteiros aqui quem termina mais atrás pode vir a ter uma boa vantagem que foi o que aconteceu com a McLaren por exemplo com o Alaston Martin no ano passado mas para as equipes que não tem dinheiro que ela Williams, Haas, Alfa Romeo, essa galera aí muda um pouco o esquema porque eles precisam de dinheiro então terminar atrás mesmo tendo mais tempo de desenvolvimento não é tão interessante assim e para finalizar a única equipe que vai receber mais do que o teto orçamentário em premiação é a Red Bull que vai receber um estimado de 140 milhões de dólares em premiações o teto orçamentário esse ano foi na casa dos 135 milhões mais ou menos então é a única equipe que vai receber essa quantia a Mercedes que a segunda colocada fica com 131 então fica um pouquinho abaixo ainda do teto bom sabendo disso nós temos que falar também sobre a taxa de inscrição para 2024 isso porque todo ano as equipes pagam e os pilotos também um proporcional relacionado aos pontos marcados na temporada então para 2024 por exemplo você vai ter a Haas pagando cerca de 736 mil dólares pelos 12 pontos conquistados a Alfa Romeo 763 mil dólares a Alfa Tauri 822 mil dólares a Williams 841 mil dólares a Alpine é a primeira a pagar mais de um milhão um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil já Aston Martin vai para casa dos dois milhões dois milhões quatrocentos e noventa e oito mil a McLaren dois milhões seiscentos e quarenta e três mil a Ferrari três milhões trezentos e vinte e sete mil a Mercedes três milhões trezentos e quarenta e sete mil e a Red Bull num recorde de sete milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil por conta dos oitocentos e sessenta pontos marcados já entre os pilotos temos o Logan Sargent pagando falando aqui e agora em euros doze mil e quinhentos euros o Magnussen dezesseis mil e setecentos o Diol vinte e três mil o Ricardo vinte e três mil também o Huckenberg vinte e nove mil e trezentos o Bottas trinta e um mil e quatrocentos o Tsunoda quarenta e seis mil e cem o álbum sessenta e sete mil e cem o Ocon 132 mil e duzentos o Gasly cento e quarenta mil e seiscentos o Stroll cento e sessenta e cinco mil e oitocentos Piastre duzentos e quatorze mil e cem Russell trezentos e setenta e sete mil e novecentos Sainz quatrocentos e trinta mil e quatrocentos Norris quatrocentos e quarenta mil e novecentos Leclerc quatrocentos e quarenta e três mil Alonso também quatrocentos e quarenta e três mil Lewis Hamilton quinhentos e um mil e oitocentos Pérez seiscentos e oito mil e novecentos e o Verstappen sendo o único que vai pagar mais de um milhão no caso um milhão duzentos e dezessete mil euros obviamente os valores aqui tanto para pilotos quanto para equipes não é nada perto do que eles realmente ganham então isso aqui acaba sendo irrisório para você ter uma ideia o que o Verstappen vai pagar para se inscrever na temporada dois mil e vinte e quatro é mais do que a Red Bull passou no teto orçamentário em dois mil e vinte e um só para você ter uma ideia então são valores que para o piloto e para as equipes também não fazem diferença alguma eles vão pagar ali é como você falar que uma pessoa que ganha sei lá dez mil reais tem que pagar cem reais de inscrição para participar de uma competição é algo que para essa pessoa não vai ser um problema e claro que a proporção ainda é muito maior né nós estamos falando aqui de pilotos que ganham 50 60 milhões isso já contando com patrocínios também no caso do Verstappen é muito dinheiro então esses são os valores tanto que cada equipe recebeu quanto cada piloto e equipe vão ter que pagar também para poder tá em dois mil e vinte e quatro são as finanças da Fórmula um falando mais alto quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Sérgio Milani que me ajudou nessa pesquisa dos valores a gente ficou correndo atrás de link ele foi achando tem esse aqui tem aquele ali não sei o que esse aqui tá errado esse aqui tá certo então agradecimento especial a ele e quero convidar cada um de vocês a não somente entrarem na instant gaming pelo link do canal que vocês nos ajudam comprando jogos de lá com preço mais acessível inclusive como também se você for comprar alguma coisa ali na Amazon acho que não custa nada para você entrar pelo link do canal não vai acrescentar em nada nos valores das suas compras e vai estar ajudando a gente também dito isso muito obrigado não se esqueça de se inscrever ativar o Sininho para não perder nada um grande abraço valeu e falou